Bom, agora nós vamos fazer o mousse. Aqui eu já tenho as claras batidas em neve, o chocolate derretido, que já está sem aquela caloria do processo de derretimento, a gelatina também já está derretida, o creme de leite, o açúcar e as gemas que eu vou bater agora. Já está ficando bem branquinha, já está ficando no fundo. Agora eu vou montar o creme de leite. Aqui eu vou montar o creme de leite. A gelatina. Todas as medidas e tal, está tudo lá na receita do bloco. E agora o chocolate. Não sei se está dando para ver, está dando para ver direitinho? Meu cameraman é meu filho, então ele que está filmando, não sei o que está saindo. O chocolate vai endurecendo conforme ele vai pegando o creme de leite e tal. Eu vou colocar o creme de leite. isso aqui pra quem não sabe é um fuê isso daqui é ótimo pra gente fazer coisas assim airadas que precisam manter manter o volume, assim, o ar pronto, o muci tá pronto e agora vamos pra montagem do bolo xadrez e aí e aí e aí e aí